Eu sei, eu sei até o perichão Eu sei até o perichão Eu não vou, um, dois Eu sei até o perichão, eu não vou Eu sei apenas comigo mesmo, a minha é bufã Já tenho tempo que busca descontrolar E agora só comecei falando ademais Deixando a volta contra a situação Eu não vou, um, dois corajos Eu creio meu coração inteiro só por mim Meu coração que se pediu, sem calma, bem ou bem Se eu não me engano, eu estou feliz, eu não vou Se eu, se eu, se eu, se eu, se eu, se eu Se eu, se eu, se eu, se eu, se eu Se eu, se eu, se eu Se eu, se eu, se eu, se eu, se eu Amém, amor. Faleu-wa. Dwiminina, faleu-wa. O Permil you also? Faleu-wa. брiting alfa. Faleu-wa. Observa-wa, letra, olinda, olinda! Aleluia! Sim, 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 sim. Abriu fã, toque um cimito, graça com a média, Sim, buraja, comi, meu, sabe, nos sobrou, A boa é gaita, me infero, e o nosso amor é cotipou, Deus tirou a peito, de amando mesmo. Muita smera que me couvou, nunca me passava, a amor que me caixa de favor O dentro do que limpe, e a lenta doura, e a coraçada que se fua Muita boa menina, cocuda que me deva o que eu te amassar Muita boa menina, cocuda que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo Métro, ué, pá Muita boa menina, cocuda que me deva o que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo Muita boa menina, cocuda que me deva o que eu te amo, 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 que eu te amo Até roubar Fazendo entender pro amor que as vezes a boa é assim Tem dias que não ia ficar mal Tem dias que não ia ficar mal Tem dias que não ia ficar mal Tem tempo que não ia ficar mal good in the麦y Najdjei Primeiro deteus É assim, pessoal, a próxima música é uma participação que faz com uma pessoa super especial. Ele se ensinou na área ali, ele chama Camachinha. A gente gosta de aquela música que chama Splicã. E eles fazem um barulho pra ele. Eles ouvem aquela música ali, depois eles vão no YouTube também e vão dar aquele play, ok? Dá-se no oi. Você está preparado? Você está preparado? E os todos e o barulho, por favor. Se, 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 se... Não, se lutar te ajuda De maneira que luta age Não, se lutar te acertam Desapareci, desforram Um dia não está tudo com o lar E outros leu a notícia de bom Um dia voem ao melhor amigo E outros simão estranho e fofo E outros simão estranho e fofo Mais duas vezes E outros leu a não Tive que encostar E vou A por E tudo com a mim E Mais problemas estão na mim Muito bom. Pra te fazer Te arrepintar Pra te fazer Nós fazemos barulho pra cá, machinha É assim que eu treino com o Mano Arturo, assim Já não mancha Eu não faço ele bonito, ok? Assim Tudo bem Yeah Tudo bem E, e, e Muito bem Nunca tem noção Morre que em baixo Horas que estão me são Da pensação da volta Te dá me chorar Minha recompensa Tudo minhas guardas Não que posso ficar É uma maneira De amar Que vão saber Cozer quinta fase É assim Tudo bem Não que posso ficar É uma maneira De amar Que vão saber Cozer quinta fase Que vão explicar 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 Obrigado e um barril para a camaxinha.